Música Duque a ter polha mais na vida Oi Duque a ter se manter a comida Duque abre o forno e se derá batente Oi Duque o ser o ser sempre contente Duque te bebê droga que te arrapado Oi Duque na ter se picar debaixo de mão doura Luka tem problema na vida Oi, Luka, este se imate da cunida Luka abre forte, se não é ventrante Oi, Luka, se gosta é sempre contente Luka tem um novo, se não é padrão Oi, Luka, este se canta, mas se mandou Oi, Luka, oi, Luka 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 Oi, Luka, oi, Luka, oi, Luka Oi, Luka, oi, Luka, oi, Luka, oi, Luka Se tem problema, Luka, oi, Luka Que trabalha cansado Que trabalha cansado Pero Luka, oi, Luka, oi, Luka Que o pouco que te agaña Que te agasta na parodia Tem de semana na parodia Segunda-feira na sacado Oi, Luka, 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 oi 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 Luka Que sim que creem, 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 que Trico, bocabinho, camudeiro Boca prazo, cacudeiro Espalha, peste, equivoca Livre, sabe, na parória Mancha cego-na-quentara Tiro-na-caterara Amigo, destemido Inimigo, só fingiro Tiro na burobo Igreia, na buvino Trapaga numa parada Ô, juco 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 E se que creen, se que creen, se que creen De Babila, se que creen, se que creen E se que creen, se que creen, se que creen De Babila, se que creen, se que creen E se que creen, se que creen, se que creen De Babila Se pretende comprar, vender ou arrendar, escolha um serviço de excelência. Escolha Janete Brito, a sua consultora Remax Palácio. Eu já tenho a casa dos meus sonhos, graças à minha consultora Janete Brito. Eu, Suzy, confio na Janete Brito, a minha consultora de confiança. Confio na Janete Brito, é a minha consultora. Ligue para 00351 926 376 710. Na Remax, vendemos mais imóveis do que qualquer outra imobiliária. Temos mais experiência, mais conhecimento e uma rede 100% dedicada.